Nega Com shortinho e com batom, você é tudo de bom Se o batom for de cereja, bota mais uma cerveja Com shortinho e com batom, você é tudo de bom Se o batom for de cereja, bota mais uma cerveja Nega, vem pra junto do seu nego Vem fazer um chamego, você vai ver como é bom Bote aquele shortinho rasgado Joga o cabelo pro lado, vem cá que eu tiro o batom Com shortinho e com batom, você é tudo de bom Se o batom for de cereja, bota mais uma cerveja Com shortinho e com batom, você é tudo de bom Se o batom for de cereja, bota mais uma cerveja Música shortinho rasgado Composição Nelson Dantas